A ideia surgiu da observação das atitudes dos alunos entre si. A intolerância, a individualidade deles, desrespeito em atitudes e palavras. Então a gente pensou em resgatar alguns valores que estão esquecidos, que de uma certa forma estão sendo ignorados pela sociedade em geral. Então a gente pensou em trabalhar a paciência, a justiça, a solidariedade, a consideração. E aí a gente partiu por aí. Participou deste projeto os dois quartos anos, né? O professor Pedro e o meu. A ideia surgiu na metade do mês de julho, né? Quando a gente estava terminando um outro projeto, começou a pensar o que trabalhar. Começamos a observar as crianças e sentimos essa necessidade. O objetivo principal é justamente essa questão de trabalhar os valores. É os valores em si. Amizade, humildade, bondade. Fazer os alunos também entenderem a questão de regras e limites. Tem uma lista enorme de atividades, né? Começamos ele, demos um início, né? A partir da história do Profeta Gentileza. Painéis, discussões, textos, cooperativos, leituras, coleções de livros que a gente vai trabalhar em grupo. A gente trabalha muito em grupo, né? Até para desenvolver esses valores. Mas eu pergunto a você no mundo Se é mais inteligente o livro ou a sabedoria O mundo é uma escola A vida é um circo A outra palavra que liberta Já dizia o Profeta Nós partimos muito de filmes Filmes que retratam a vida real de alguém E que servem como modelo de coragem Ou de determinação Que nós vimos agora recentemente um filme Do Homens de Honra Que fala a questão da persistência Não desistir frente aos problemas Porque se a gente tem na sala de aula Qualquer sala de aula Que os alunos têm medo de errar De arriscar A gente sempre insiste Eles não podem ter medo de errar, de arriscar Homens de Honra Com este filme eu aprendi Que nós devemos ser persistentes Nunca deixar de tentar E não importa a cor da pessoa Ela pode ser branca Ela pode ser negra Mas é pessoa do mesmo jeito E no filme mostra tudo isso E muito mais A receptividade deles é muito boa Porque eles estão se dando conta Que eles têm que aprender a conviver Que não é assim na base do tapa Do soco Da agressividade A gente está voltando direto isso É muito bom Eu aprendi nesse projeto Gentileza gera gentileza Que eu tenho que ser educada Com as pessoas mais velhas E com as pessoas mais novas que eu Que eu tenho que ser persistente Porque se as pessoas não são gentil comigo Eu não posso deixar de ser gentil com ela Com ela Com aquela pessoa Eu tenho que ser persistente Não posso deixar de ser gentil Senão a pessoa vai ficar triste comigo A gente aprendeu tudo o que eu disse Olhando filmes Os professores Pedro e Nara Conversando com seus alunos Os alunos dizendo que aprenderam Os professores dando temas sobre o projeto A nossa ideia é que todo segundo semestre Esse projeto seja desenvolvido Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto